Ei, ô, ei vagabunda, ei, ô, ei vagabunda Vou te pegar, ha 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 ha, vou te pegar, ha 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 Ei, ô, ei vagabunda, ei, ô, ei vagabunda Vem, vem, dá no pinheiro De domingo pra segunda Ei, vagabunda, ei vagabunda, ei vagabunda Ei, ô, ei vagabunda, ei, ô, ei vagabunda Vem, vem, dá no pinheiro De domingo pra segunda Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, 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 vai Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai Olha só mulher, escuta o que eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar Lá vai, lá vai ficar aí, lá vai ficar lá, lá vai ficar aí, lá vai ficar lá O verdadeiro que lançou, mulher, tu cai pra cá Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá, putaria começou e não tem hora pra acabar Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá, lá vai ficar aí e vai ficar lá Lá vai ficar aí e vai ficar lá, o verdadeiro que lançou e não tem, não tem, não tem hora pra acabar Ei, ô, ei vagabunda, ei, ô, ei vagabunda Vou te pegar, ha 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 ha, vou te pegar, ha 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 Ei, ô, ei vagabunda, ei, ô, ei vagabunda Vem, vem, dá, meu pegueiro Te domingo pra sigo Ei, vagabunda, ei, vagabunda Ei, ô, ei, vagabunda E, ô, ei, vagabunda Vem, vem, dá, meu pegueiro Te domingo pra sigo Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, 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 vai Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai Olha, olha, olha só mulher, escuta o que eu vou falar Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá O pedaço que lançou, mulher, tu vai pra cá Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá O taria começou e não tem hora pra acabar Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá Lá vai ficar aí, que vai ficar lá Lá vai ficar aí, que vai ficar lá O pedaço que lançou e não tem, não tem, não tem Não tem hora pra acabar Acabar, 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 acabar